Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta, esse é o plantão da reação do 4 coisas, onde eu estou ao vivo em tempo real reagindo a trailer, teaser, teaser de trailer, trailer de teaser, tudo que o Pintar nós pinta aqui no plantão da reação e ontem saiu o trailer de Loki e eu deixei para fazer hoje a reação de um teaser da segunda temporada de Loki já tivemos um trailer, aí uma peça longa, agora um vídeo muito curtinho de 45 segundos apenas mas se vocês estão querendo mais conteúdo aqui sobre as séries da Disney, 6 de outubro estreia Loki e me pediram para eu fazer essa reação aqui pelo Instagram, o pessoal manda lá o trailer para o Instagram e fica parecendo que eu não sei que o trailer saiu, então não, eu sei que o trailer saiu e nós vamos assisti-lo aqui, vou só organizar aqui direitinho a tela, porque ela desalinhou, desalinhou aqui só um minutinho, pronto, e tudo pronto para assistir, trailer de Loki, a gente já sabe que o Loki está de volta a gente sabe que ele tenta, depois que eles matam o Loki e a Sylvie, matam a Sylvie né, matam aquele que permanece uma das versões do Kang, ou a guerra com o Universal começa, e o tempo começa a ficar caótico e é exatamente isso que o Loki está enfrentando nessas imagens, que ainda não tem uma linha temporal não tem uma história muito definida, me parece mais uma colagem, imagino que esse seja mais colado ainda pelo tempo que ele tem, e que não conta muito da história, mas dá um clima para o Loki, que é uma série que tem uma identidade muito própria, tem uma identidade muito forte, uma coisa meio retrô, a própria TVA parece uma repartição pública, tem uma coisa meio de burocracia, e vamos ver, que mais informações nós conseguimos tirar aqui, de Loki, segunda temporada, bora lá? 1, 2, 3 e rodou! o... o que quero dizer vai ser difícil de acreditar mais, novamente novamente eu estou tirada por tempo, entre o passado e o presente, e o futuro, e a simples tudo está a transformação de... o Senão é verdade o que quero nosautas Ainda. Ah, o Jocamade vai aparecendo. E o Loki assume e unindo por eles. Ainda. 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 De novo. De novo. Muito bom essa repetição, né? De novo. Então tá, aqui ó, Loki chocado com alguma coisa. Provavelmente vendo a repercussão dos atos dele e da sua vida. Eu vou te dizer. Vai ser difícil de acreditar. De novo. Eu fui pulando. Isso que é legal, ó. Ele voltando, né? Pra TVA e depois pulando no tempo. Como se fosse um bug. Esse efeito legal de... Como se estivesse esticando e perder a forma. Aqui ele tá numa loja de jet ski. Que faz uma ligação direta com o Mobius, né? E o Mobius tem o sonho de andar de jet ski. Talvez aqui ele encontre o Mobius ou uma versão dele. No tempo, entre... Aqui é a Feira Mundial. Feira Mundial, aliás, onde... Aqui não naquela mesma época, mas o Capitão América. Teve uma Feira Mundial onde aparece... Uma imagem do... Do Android. Do Tocha Humana original. Deve lembrar. O pai do Tony Stark. E aqui nós temos outra Feira Mundial. Não é, deve ser no início dos anos 1900. Pelo um balão ali. E... É, eles estão com a roupa que já é outro tempo. Porque já é um filme. É um astro. Marry Me escrito ali. É o filme Xeniac. Pelo design aqui. Me parece uma coisa meio anos 50, 60. Pela arte do pôster. É Brad Wolf. O nome do... Do ator. Aqui na... No caso. É a... Senhora em minutos parece que não está deixando... A... A... A B19, né? O nome agora me fugiu. Fazer alguma coisa. Olha lá. Aqui nós temos uma roupa de astronauta. Do Mobius que parece estar se desintegrando. Onde está? Aqui ó. Parece que está fritando. Tem uma silver tape. Aqui os elevadores devem estar indo... Encontrar o... 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 Técnico lá. Aqui a... A Sylvia parece que está lá, mas ela não lembra quem ela é. Que... O... É. É verdade. Tudo está virando uma né? Uma merda. Aqui eu acho que é a... A Ramona né? A Ramona Renslayer com uma arma... É ela mesma. Diferente. Aqui o Victor Timely. Demonstrando as experiências dele. Provavelmente são experiências que vão levar... Levar... A descoberta... Da viagem no tempo. Da viagem multiversal. E aqui a Sylvia com a... Com a... Com a Daga. Aqui já alguns soldados ali. Possivelmente já teve EA caídos no chão. Mobius no canto. E eles unem o poder. Olha lá. E fazem alguma coisa. 행ú superstição. Aqui o tal do ator... Com dois Lokks... Enfrentando ele provavelmente... É o truque do Loki de se multiplicar. Olha lá! Jonathan Majors no trailer. O que pode significar aqui... Realmente... Não existe esse rumor de... Quer dizer! Rumor existe né! Que ele deve ser cortado de Loki e não... Não me parece, talvez ele tenha uma participação pequena E isso não afetou em nada Aqui ele está com o microfone na mão Eu gostaria muito de saber com quem ele vai conversar Porque tem todo o elenco aqui E está com o microfone na mão Vai falar com quem, meu filho? Com quem ele está se comunicando? Gostaria de saber Ah, está todo mundo aqui, todo o elenco está em cena Esses cortes ficaram muito legais Again, again, muito bom Porque o tempo é loop, né? Loop temporal, de novo, de novo, de novo E o Loki está na segunda temporada Então again, de novo Não faz sentido a brincadeira aqui de novo Muito bom, muito bom O que vocês acharam do trailer de Loki? Fizemos quase um quadro a quadro O que eu tenho que ler curtinho Então, eu quero saber a sua opinião Escreve aqui embaixo nos comentários Daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop E depois da vinheta Vão aparecer opções do canal Para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo Até mais, até breve, até já Tchau 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 Tchau